Segunda-feira é hora da gente saber das ofertas e oportunidades, das vagas de emprego para a semana. Atenção, você que está desempregado, está à procura de emprego, quer mudar de serviço, fique atento porque a Casa do Trabalhador tem muitas vagas disponíveis para este início de semana. O Alfredo Neto está lá na Casa do Trabalhador e chega trazendo as novidades para a gente para esse início de semana. Alfredo, é com você. Olá, bom dia, Ana. Para quem quer começar a segunda-feira com o pé direito, 131 vagas disponíveis aqui na Casa do Trabalhador. Vou conversar com o Jean, que vai, além das vagas, falar também sobre novidades que a Casa do Trabalhador estará disponibilizando e, é claro, está evoluindo, está recebendo reconhecimento a nível estadual, não é, Jean? Primeiramente, bom dia, parabéns. Bom dia, bom dia. Nós estivemos em Campo Grande semana passada e nós fomos destacados para ser a casa modelo do Mato Grosso do Sul. Então, a casa modelo da Funtrabe estará aqui em Três Lagoas. O presidente da Funtrabe, Ademar, deu essa notícia muito boa para nós. Ficamos felizes nesse reconhecimento, nesse trabalho. E também, por Três Lagoas, ter disponibilidade de tantas vagas, tantas oportunidades e o saldo positivo cada vez maior. E também, deixar aí citado que, durante essa semana, nós estaremos destacando aí no painel de vagas também as oportunidades dos cursos gratuitos, através do Qualifica Talentos, que é uma parceria governo estadual, juntamente aí com o município. E você não pode ficar fora, porque é gratuito e enriquecimento também do currículo, para ficar preparado para o mercado de trabalho. Jean, antes da gente falar das vagas disponíveis nessa segunda-feira, para aqueles que já estão de olho no Qualifica MS, como que se faz para se cadastrar dos cursos, para procurar qual curso está disponível, como se cadastrar e participar? Então, olha, tem o site, mas eu aconselho, assim que nós estivermos aí divulgando nesse painel, que as pessoas venham até a Casa do Trabalhador, tá? As pessoas venham até a Munir Tomé 86 Centro, para esclarecer as dúvidas, que de repente você pode fazer um cadastro e não dá certo. Então, você vem até a Casa do Trabalhador, onde nós estaremos aí direcionando esse público para que possa estar participando aí desta grande oportunidade para as pessoas de Três Lagos e também de toda a região. Muito obrigado, Jean. Um abração para você e um bom dia a todos. E só para deixar, quem está nos acompanhando ciente das vagas que estão disponíveis nessa segunda-feira, para açougueiros são duas vagas, ajudantes de carga e descarga e mercadoria, duas vagas, de auxiliar de linha de produção, 12 vagas, duas vagas para consultor de vendas, cinco vagas para líder de área florestal, seis vagas para motorista, caminhão, motorista, carreteiro, são duas vagas, tivemos aí uma alteração, várias vagas de carreteiro que foram preenchidas da sexta-feira para hoje, Ana. Tivemos sexta-feira e eram 12, agora só duas vagas disponíveis para motorista carreteiro, para pedreiro são quatro vagas, nove vagas para repositor de supermercados, oito vagas para oficial de serviços gerais e quatro vagas para motorista entregador. Lembrando que a Casa do Trabalhador fica na rua Doutor Munir Tomé, no 13 de agosto, próximo ao mercado municipal e horário de funcionamento é das sete até as 17h30, não fecha para o horário de almoço, Ana.